Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Oferecimento, CDB 200 da Rico. Seu dinheiro pode render duas vezes mais do que a poupança. Invista! Hum, boa noite, ouvintes da Jovem Pan e amigos do Pingo do Ziz. Mesmo com o Brasil pegando fogo, novembro começou com o pé direito na bolsa. O nosso lindo tourinho deu mais um chega pra lá no urso feio. Fora urso feio! Os investidores gostaram do nome de Geraldo Alckmin como coordenador do novo governo de transição, que somado com a alta dos preços das commodities e a expectativa de que a China possa afrouxar a sua política de Covid-0 fez a B3 terminar em alta. Perto do fim do pregão, o Ibovespa B3 reduziu um pouco a alta e o dólar reduziu um pouco a baixa depois do aguardado discurso do presidente Jair Bolsonaro, que foi curtíssimo. Depois do discurso, ele foi pro STF. O Bolsonaro prometeu jogar dentro das quatro linhas da Constituição, mas não admitiu formalmente a derrota pro ex-presidente Lula e disse que as manifestações dos caminhoneiros que bloqueiam as estradas em 20 estados são, abre aspas, frutos de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Fecha aspas. No fim do dia, o Ibovespa B3 oscilou bastante, dá uma olhada no gráfico. Terminou com 0,8% de alta, quase aos 117 mil pontos. 116.929 pontos, pra ser exato. O dólar caiu quase 1% e terminou cotado aos R$ 5,13. E, gente, chegou o grande dia de você melhorar ainda mais os seus conhecimentos sobre investimentos com o lançamento do curso Toro de Ouro 2. É hoje! Lançou na plataforma da newcursos.com.br. Eu preparei esse curso com tanto carinho. São oito módulos com muito aprendizado que eu conquistei na frente de batalha ao longo de quase 30 anos operando nas mesas de bolsas pra grandes clientes, nacionais e internacionais. Com esse curso que foi lançado hoje, você vai passar a falar de igual pra igual com o seu assessor de investimentos. Vai entender melhor como proteger o seu dinheiro. E só hoje, apenas hoje, na promoção de lançamento, ele tá com 50% de desconto. Não perca essa oportunidade na newcursos.com.br. O curso Toro de Ouro 1 foi um sucesso absoluto. E quem perdeu o desconto de lançamento teve que pagar mais caro depois. Então, não bobeie. Vai lá na newcursos.com.br hoje, agora, e compre o curso Toro de Ouro 2 em 12 vezes sem juros. Não é um curso milagroso, fake, que te ensina a ficar milionário, rápido, da noite pro dia. Isso não existe. É um curso com conteúdo verdadeiro que te passa conhecimento pra você tomar decisões de investimento melhor e com mais segurança. E enxergar o mercado como um investidor profissional. Acesse a newcursos.com.br n-i-u-cursos.com.br e garanta o seu curso com 50% de desconto hoje. Aliás, hoje, daqui a pouquinho, às 8 da noite, eu vou fazer uma live ao vivo no meu YouTube, no da Jovem Pan News também, da New Cursos também, e pra responder todas as dúvidas do curso. Venha assistir e você também pode decidir se você compra o curso ou não. Daqui a pouquinho, 8 da noite, o meu YouTube é Pablo Spire. Pablo S-P-Y-E-R. Te vejo já já na live de lançamento do curso Toro de Ouro 2. Eu sou Pablo. Boa noite. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Valeu! Até já já! Fechamento Toro de Ouro com Pablo Spire.